Tô longe de você, mas eu vou voltar ao meu amor Não se esqueça de mim Eu quis ficar perto de você e não sair Mas a vida quis assim Tão nada ao sol vai iluminar o nosso amor E a saudade vai ter fim E eu vou cantar nossa canção de amor E vai ser tudo de bom E a gente vai fazer o carnaval Uma alegria, amor sem fim Ó meu anjo bom, quero você perto de mim E a gente vai fazer o carnaval Uma alegria, amor sem fim Ó meu anjo bom, quero você perto de mim As vezes na vida de alguém O amor demora a chegar Mas não se preocupe, meu bem Ele bateu na minha porta agora Hoje eu sei Iê, ie, 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 ie Ele sempre esteve ali Pra quem souber buscar Um rafo no meu jardim Ao alcance da minha mão Ao alcance do meu celular Me liga, amor. Me liga, iê, iê. Me liga, amor, que hoje eu tô por conta. Me liga, amor. Me liga, iê, iê. Me liga, amor, que hoje eu tô por conta. Parará, pá, parará, pá, parará. Às vezes na vida de alguém o amor demora a chegar. Mas você se preocupe, meu bem Ele bateu na minha porta agora Hoje eu sei Que ele sempre serve a mim Pra quem souber buscar Um navio no meu jardim Ao alcance da minha mão Ao alcance do meu celular Me liga, amor Me liga, iê, iê Me liga, amor Que hoje eu tô pra encontrar Me liga, amor Me liga, iê, iê Me liga, amor Que hoje eu tô pra encontrar Mararara, mararara